O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou hoje que centenas de milhares de contas usadas para o crédito do auxílio emergencial foram suspensas por suspeita de fraude. De acordo com o presidente da Caixa, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência e comprovar sua identidade. Em nota, a Caixa afirma que tem feito melhorias no Caixa Tem para atender melhor todos os beneficiários.